Olha só, nesse exato momento, a equipe do Serviço de Inteligência já deu a resposta para a sociedade bacabalense, fez a prisão do Isaac e a apreensão do indivíduo Alcunha de Gabriel. Vão ser os dois apresentados agora lá no Plantão Central. E todas as informações vocês irão acompanhar com exclusividade na sua TV Difusora, Canal 2, afiliada ao SBT.